O Clássico tem importância, sempre acrescida como é óbvio, duas grandes equipas do futebol português, independentemente da classificação de uma ou de outra, neste momento nós estamos por baixo da equipa do Futebol Clube do Porto em termos de classificação, mas vamos para o Dragão com muita confiança, com o sentido de saber que vamos jogar com uma boa equipa, mas sabemos aquilo que temos que fazer, não é na verdade nenhuma se vencermos lá para nós, sabemos que vamos durante o jogo ter algumas complicações, é normal, o importante é a personalidade que a equipa possa ter e a estratégia também, como é óbvio, que há sempre nestes jogos. Estou convencido que vai ser um jogo bem jogado pelas duas equipas, emocionante e portanto espero bem que os meus jogadores estejam melhor que a equipa do Futebol Clube do Porto para se vencermos lá com os três pontos que é aquilo que nós queremos. Próxima questão, SIC, Miguel. Muito boa tarde Jorge Jesus, Miguel Guerreira em direto para a SIC Notícias. Tem-se dito que o Sporting vai jogar amanhã no Dragão desfalcado por causa do castigo do William Carvalho. Concorda com isso? O senhor que tem visto a evolução do Palhinha, que em princípio vai ser o substituto do William? É verdade que o William tem sido um jogador nuclear neste ano e meio que eu estou no Sporting. Um jogador de seleção, portanto não vamos esconder o valor do jogador. Agora sabemos que temos também, neste caso falamos do Palhinha, um jovem que tem sido muito importante é o próprio William em relação à evolução dele como jogador e portanto se o Palhinha for jogar, certeza que vai jogar bem porque já nos deu indicações também num jogo que já fez na Madeira. Confiamos no valor dele, é um jovem para o futuro do Sporting e é assim que se vai crescendo que os jogadores, se tivermos que dar um passo atrás para dar dois à frente, isso é que é importante e acredito muito naquilo que o Palhinha possa fazer porque é ele que vai jogar. Muito bem. Boa tarde, Flávio Almeida. Quer dizer, é ele que vai jogar? É eu que eu penso, espero que até amanhã não aconteça nada, não é? É para não dizer que eu estou a fazer o bluff. Flávio Almeida, em direto para a TV24. O treinador do Porto ontem em conferência de imprensa diz que conhece muito bem a equipa do Sporting. Acha que pode surpreender-se ou acha que de facto um Espírito Santo está preparado para a equipa do Sporting? Não, eu acho que sim, acho que o treinador do Porto tem alguma razão naquilo que diz, não é? Em Portugal nós conhecemos perfeitamente uns aos outros, agora nem eu conheço a cabeça do Nuno em relação à estratégia que ele tem para amanhã, nem ele vai conhecer a minha em relação àquilo que eu tenho para amanhã também, em termos de estratégia. São as únicas coisas que pode aparecer aqui qualquer coisa diferente. De resto, são equipas com conhecimento tático muito evoluído e portanto penso exatamente que a identificação que a equipa do Futebol com o Porto tem do Sporting é a mesma que o Sporting tem da equipa do Futebol com o Porto. Próxima questão, Sport TV. Charles Sous, boa tarde em direto para a Sport TV. Perguntava-lhe, depois da derrota do Benfica na última jornada, refino o objetivo do Sporting depois do resultado na Madeira, falou do segundo lugar, e agora, e com um bom resultado no Dragão, assume que o Sporting volta novamente à luta pelo título? Não, o Sporting neste momento tem que pensar jogo a jogo, se é melhor que os adversários, neste caso ao jogo do Futebol com o Porto, neste momento o Sporting depende de terceiros, não depende de si, e tem que fazer contas, é no final, mas principalmente as contas que tem que fazer, e é o próximo jogo ao Futebol com o Porto, é por aí que o Sporting tem que pensar e depois as contas vão se ver no fim. RTP. Boa tarde, Jorge Jesus, o Miguel Nunes, RTP. Recebeu ontem a notícia que vai continuar a ter coate, é este também da renovação de Gelsen, teve medo de perder os jogadores, falou-se de uma hipótese até do Benfica querer coates, embora os encarnados já tenham desmentido esse interesse, teve medo em algum momento de perder esses jogadores? Repara, são dois jogadores que têm sido fundamentais no Sporting, neste tempo que eu estou aqui. coate, é um jogador, o Seba é um jogador que, portanto, não éramos nós, tínhamos os direitos deles, não é? Era um jogador, como vocês sabem, que estava investado. Neste momento, sem eu ter uma certeza absoluta, parece que já não é assim. E o Gelsen não, o Gelsen nunca tive medo do Porto, porque sei que é um produto, não só um produto do Sporting, como um jogador do Sporting. A partir do momento que o Presidente tomou esta decisão para dar alguma estabilidade, não só individual, mas também coletivamente a equipa foi muito importante, principalmente para o Semedo e para o Gelsen e para o Seba, em relação ao futuro, ao futuro deles como jogador, ao futuro da equipa, portanto, juntando os interesses coletivos e os interesses individuais. Foi muito importante esta renovação e pronto, e é isso que o Presidente do Sporting tem feito, pensando no futuro e é com estes elementos que nós temos, que acreditamos que o futuro vai ser um futuro risanho. Lá atrás, CMTV. Boa tarde, João Pedro, ao fim direto para a CMTV. Já disse que as contas do título se fazem no final, mas pode dizer-se que este é um jogo de vida ou de morte para o Sporting ou que é uma expressão exagerada? Não, no futebol não há jogos de vida ou de morte. Se a CMT disser-se assim, isto pode ser um jogo de vida ou de morte, desportivamente, mas mesmo assim não é. porque o futebol é isso mesmo, não é? O futebol tem, as equipas têm momentos durante a época de oscilações, por vários motivos, umas por um motivo, outras por outro, e às vezes as equipas que jogam de baixo para cima, em termos de recuperação, conseguem-se muitas vezes, às vezes, galvanizar. E o Sporting, neste momento, tem que olhar, está a olhar de baixo para cima. Tem dois concorrentes à nossa frente, muito fortes, e que queremos chegar mais perto. E para chegares mais perto não estás dependente de ti, estás dependente de terceiros. Mas tens que estar dependente de ti, é jogo a jogo. Aí estás dependente de ti. Portanto, nós temos que fazer contas, não é? É jogo a jogo. E amanhã vamos jogar e a partir daqui, como é óbvio, como nós estamos a pensar, porque nós pensamos que temos todas as possibilidades de vencer no dragão, ficamos muito mais confiantes, muito mais perto, mas isso não justifica ainda nada. Portanto, as contas, como eu disse, tens que fizeram eles no fim. Bem-vindo ao Record. Boa tarde, Jorge Jesus. Vítor Gonçalves, do Record. Já ouvimos o Nuno Espírito Santo manifestar confiança no árbitro que está nomeado para este jogo. O Miguel é um árbitro que já esteve em três jogos do Sporting nesta época. O último foi com o Braga em casa, com um lance ali a acabar de alguma dúvida, do André Pinto, até na área. É uma nomeação que assim lhe dá confiança também, para este jogo? Repara, eu, como tenho dito sempre, tenho a máxima confiança em todos os hábitos. Agora, depois, isto é antes do jogo, depois do jogo, não é que eu não tenha a máxima confiança, mas estão sujeitos àquilo que possa acontecer do jogo, aos comentários que passam a acontecer do jogo. E eu, como treinador, tenho o direito de o fazer. Mas se eu, como treinador, vou escolher o meu once para amanhã, vou escolher os meus jogadores, o Nuno também escolheu os jogadores deles. E o conceito de disciplina também escolheu a equipa dele. Portanto, se o conceito de disciplina achou que esta equipa é melhor para disputar com as outras duas equipas, eu concordo perfeitamente.